Eu sou boa o suficiente, eu sei qual é a sensação de ser boa o suficiente, eu tenho a perspectiva do divino criador sobre a minha mãe e a minha família, a minha perspectiva é a mesma, eu sei quem eu sou independente da minha família, eu sei a diferença entre eu mesma e minha mãe pela perspectiva do criador, eu liberto completamente minha mãe agora, eu confio em mim, eu tenho dinheiro suficiente porque eu ganho o suficiente, eu tenho segurança no que faço e nos meus relacionamentos, meu corpo e eu estamos satisfeitos com a energia da gratidão e do total bem estar, Eu sei qual é a sensação de me sentir completa e plena aqui e agora mesmo, eu me sinto uma com tudo o que há, conectada com tudo, eu sei pela perspectiva do divino criador como é acolher a mente e estar em paz com quaisquer tipos de pensamentos e suas decorrentes sensações ou emoções, Eu sei como é permitir a existência de pensamentos fixos e ainda assim me manter em profunda paz e bem estar, eu sei pela perspectiva do divino criador como é aproveitar todas as dádivas que o universo me dá, Eu sei pela perspectiva do divino criador como é compreender todas as dádivas que o universo me dá, eu sei pela perspectiva do divino criador como é acolher a vida e ser feliz, eu sei por que eu tenho todas as possibilidades que eu tenho, Eu sei como é ter oportunidades incríveis de aproveitar a vida e ser feliz, eu tenho várias possibilidades de usar os recursos que eu tenho, Eu sei como é e qual é a sensação de ter condições reais de usar, aproveitar, multiplicar e compartilhar os recursos e talentos que eu tenho Eu sei como é e qual é a sensação de ter condições de ser feliz a partir de mim mesma Eu conheço a definição e a perspectiva mais elevada de amor a partir do criador de tudo o que é Eu tenho a definição mais elevada do criador do que seja alma gêmea compatível e de como é ser amada, bem como de amar incondicionalmente Eu sei qual é a sensação de receber amor e amar num fluxo de permissão e entrega plena Eu sei qual é a sensação de amar as pessoas de uma forma saudável Eu tenho a definição do criador de como é estar com pessoas que me amam Eu sei que é possível para mim experienciar o amor Eu sei como é ser digno de ser amado Eu posso e mereço ser feliz amando de uma forma romântica, demonstrando abertamente meu amor às pessoas Reconheço que sou amada sem precisar de demonstrações Sou digna das pessoas que me amam Eu sei como é me relacionar com uma alma gêmea compatível Eu sei como é viver um relacionamento amoroso, saudável e construtivo Eu sei qual é a sensação de ser plena sendo quem eu sou Eu sei qual é a sensação de ser amada sendo exatamente quem eu sou Eu já sou amada por ser quem eu sou Eu sei reconhecer o amor nas suas mais diversas formas É seguro para mim estar em um relacionamento feliz, honesto e verdadeiro Eu sei como é ter intimidade com as outras pessoas na minha vida Eu sei como fazer escolhas mais elevadas todos os dias Eu sei qual é a sensação de dar e receber com equilíbrio dentro de uma relação Cuidando e sendo cuidada Eu sei pela perspectiva do Divino Criador qual é a sensação de tudo estar resolvido Eu sei como é sentir que todos os desafios já foram resolvidos Eu sei qual é a sensação de que tudo o que eu desejo já foi providenciado pelo Universo Eu decreto que todas essas informações sejam arquivadas no meu inconsciente de forma permanente E que eu veja a efetividade delas no meu dia a dia Assim é, está feito, está feito, está feito e selado Eu sou, eu sou, eu sou E aí Tchau.